Márcio, queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Como é que vão vocês? Para minha honra, poder estar recebendo vocês aqui no nosso canal, Pastor Geovane Santos, tá bom? Hoje, com mais um vídeo polêmico, na verdade, que vocês viram aí no título, né? E o que garante a salvação? Qual seria o processo da salvação? Vamos para a Bíblia. Se você quer saber sobre salvação, não adianta você ficar esperando que os jornais, que a televisão, que as novelas da vida vão estar lhe dando essa resposta, porque você não conseguirá essas respostas nos cursos, nas faculdades desta vida. Se você quer saber o que fazer para ser salvo, você tem que estar lendo na Bíblia Sagrada, porque nela sim tem as verdades da salvação. Primeiro momento, uma coisa bem importante. A salvação, a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Eu falei que todo dinheiro não pode comprar, né? E agora eu vejo o cara e digo que a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, a dádiva de Deus, dada a todo ser humano que queira, que aceite a salvação e esse processo de salvação. Então, Pastor, com isso todo mundo vai ser salvo? É pena lhe dizer que não. A salvação é para todos, com certeza absoluta, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, independente da sua formação, independente da sua idade, independente dos seus conhecimentos, a salvação é feita para todos. Mas, a salvação, ela é mediante a fé salvífica. A fé salvífica. Todas as pessoas que serão salvas, elas serão salvas pela graça de Jesus, pelo dono gratuito de Jesus, mas mediante a fé chamada fé salvífica. É aquela fé que crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Não estou falando daquela fé que você crer de ser curado, de receber alguma bênção, de receber algum livramento, não. Essa fé é outro tipo de fé. Em outro momento eu farei um vídeo sobre a questão dos tipos de fé. A fé para a salvação é chamada fé salvífica. É aquela fé que você crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e o recebe como o Senhor da sua alma, como o dono da sua alma. Nós podemos ver isso em Gálatas. Nós podemos ver isso muito em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16. Deixa eu fazer a leitura aqui para que haja um esclarecimento. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Nós não somos salvos pelas obras da lei, pelas obras, mas sim somos salvos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, para ser salvo, você precisa ter a fé salvífica. É crer nele, confiar nele que assim obterá a salvação. Segundo critério para obter a salvação. É necessário você se arrepender de todos os pecados. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todo ser humano, ele tem falhas. E a Bíblia diz que esses pecados, essas falhas, afastam o homem de Deus. E o homem, para se aproximar de Deus, é necessário que ele se arrependa dos seus pecados. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Não tem como você ser salvo se não se arrepender dos seus pecados. A salvação está ligada, primeiro critério para ser salvo. Ter a fé salvífica é crer nele como o Senhor salvador da sua vida. Segundo critério, é você se arrepender dos seus pecados. Aleluia. E agora, terceiro critério, e último para já encerrar o vídeo de hoje. Está em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. A salvação está ligada a aceitar a Cristo, se arrepender dos seus pecados e começar a obedecer a Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como se aproximar de Deus vivido no pecado. Não tem como ser amigo de Deus se não faz a vontade do Senhor. Se tu quer obter a salvação, você assim deverá obedecer a Jesus Cristo e andar segundo os caminhos. Então, aqui agora vem a resposta. As pessoas que morreram de coronavírus nessa época terão a salvação. Eu vou dizer a vocês que ninguém pode afirmar nada. Mas, se estas pessoas estiverem seguindo o que está escrito aqui. Se elas tiverem a fé, primeiro, a fé salvífica, se elas se arrependeram de seus pecados e se elas passarem a obedecer a Jesus Cristo, mesmo no último momento da sua vida, essas pessoas alcançarem a salvação. Pastor, e caso não dê o tempo, eu digo a vocês, só o futuro vai revelar o que acontecerá com eles. Mas, que Deus em Cristo abençoe, encerra neste momento este vídeo e espero que tenha ajudado muitas pessoas a obter conhecimento da Palavra do Senhor. Mas se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Shalom Adonai! Deus abençoe a todos!